na nossa região. CBN, Café com Política. Bruno Silva gravou hoje a participação e comenta sobre o trabalho da Comissão da Câmara dos Deputados sobre a Voipaz, que inclusive tem hoje uma visita agendada em Ribeirão Preto, a sede, o hangar de manutenção da empresa, lembrando que teve um avião que caiu aqui em Vinhedo no dia 8 de agosto. Afinal, para que serve uma comissão externa da Câmara dos Deputados? O Bruno Silva explica tudo para a gente. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos nós, queridos ouvintes aqui da Rádio CBN. Essa semana nós tivemos, então, essa movimentação no que diz respeito aos trabalhos da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, criada a partir do pedido do presidente da Casa, Arthur Lira, para acompanhar o caso da Voipaz. A gente sabe que se trata de um dos piores acidentes da história da aviação civil do Brasil como um todo. Isso tem gerado uma comoção também nas pessoas. Há um desejo cada vez maior de respostas e, mais do que apenas as respostas, eventualmente medidas legislativas que possam ser tomadas a fim de melhorar a legislação, cobrar de alguma forma os responsáveis e evitar que acidentes desse tipo venham a ocorrer no futuro. Nós tivemos uma movimentação, portanto, na última terça-feira, mais uma audiência, onde tem sido ouvido setores importantes. Então, ouvindo o governo, de alguma forma, a ANAC, outras empresas aéreas também envolvidas diretamente por conta de compartilhar voos com a Voipaz. E mais do que isso, acho que fica a dúvida entre todos nós, afinal de contas, o que é essa comissão externa, se ela tem, por exemplo, algum poder efetivo e como isso pode vir a repercutir politicamente. Primeiro que é importante dizer que uma comissão externa não tem, por exemplo, a mesma capacidade de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito. Porque, nesse caso, a comissão externa é formada principalmente para poder acompanhar uma determinada missão, por exemplo, ela é formada para quando convidado integrantes do poder legislativo para poder verificar uma questão em loco, de modo mais próximo. A comissão externa tem esse objetivo, que é um objetivo muito mais de levantamento de informações, de alguma forma de contribuir para o processo de fiscalização em si e, eventualmente, depois, gerar um relatório final e, a partir desse relatório, poder dar encaminhamentos no sentido de apresentar medidas legislativas que venham, de alguma forma, ao encontro do problema. Nesse caso, os mecanismos envolvendo questão de segurança, sobretudo, da aviação civil, porque fica essa preocupação no âmbito da investigação. Estava tudo meio parado, agora essa semana teve essa movimentação que nos chama, mais uma vez, a atenção sobre a relevância disso tudo. Nesse caso, a Tulira convocou ali 37 parlamentares, fez esse convite para eles e esses parlamentares estão sendo os responsáveis por fazer todo esse acompanhamento. Alguns podem até dizer, veja, mas acho que a Câmara, no final das contas, deveria fazer de uma outra forma, teria que ter um outro tipo de conduta, um outro tipo de comportamento em relação a isso, mas o fato concreto é que a comissão em si ajuda, pelo menos, a fazer esse processo inicial de acompanhamento, a eventualmente, como eu estou dizendo aqui, apresentar essas sugestões legislativas futuras. Mas ela não tem nenhum poder, por exemplo, de imediato, de resolver nenhum tipo de problema, ela não tem uma capacidade de apresentar uma nova diretriz e, a partir de amanhã cedo, por exemplo, está funcionando já, já estar em vigor essa diretriz. O limite é importante porque mostra que, de alguma forma, há uma predisposição por parte do poder legislativo em acompanhar mais de perto essa incrível tragédia e, de algum modo, tentar estabelecer ali as regras, posteriormente, tentar estabelecer um direcionamento que possa, no limite, evitar esse tipo de tragédia, que eu acho que é o que a gente, como sociedade, espera como um todo. Então, não dá para achar que, necessariamente, a comissão, por isso e só, ela vai resolver os problemas, mas se trata, sim, e isso é um fato importante, de uma atenção específica em relação a um assunto que é um assunto extremamente complexo, que envolve toda uma legislação nacional. Por isso, essas audiências, principalmente, são um dos pontos mais centrais da realização do trabalho desse tipo de comissão, de comissão externa. É isso, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã a gente volta com mais um cafezinho e mais um pouco de política. Valeu! E aí